Quinta-feira, dia de conhecer mais uma iniciativa que inspira solidariedade. Há 23 anos, a iniciativa de um oncologista transformou a vida de muitos pacientes com câncer. Surgiu em São José dos Campos a Casa Gesto, que oferece até hoje atendimento de graça em áreas que vão desde a saúde com nutricionista, física, fisioterapia, até assistência jurídica com advogados. Um lugar onde a tristeza dá espaço para o sorriso no rosto. A Casa Gesto nasceu para ajudar mulheres que sofrem com câncer e convive com as muitas dúvidas pós-diagnóstico da doença. Há 23 anos atrás, não se tinha muita informação sobre a doença, né? As pessoas tinham medo de falar, até falavam, nem gostavam de falar o nome da palavra câncer, né? O trabalho de acolhida começa durante o tratamento, quando as pacientes recebem a visita de voluntários ainda no hospital. Nós temos um trabalho de campo feito hoje junto com o Hospital Pio 12, onde o serviço social e algumas pessoas visitam o paciente lá. Nós encaminhamos nosso material de trabalho, que é esse folder. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa faz a cirurgia falando de câncer de mama e ela não sabe o que eu vou fazer depois. Então o Gesto está aqui para isso. Há dois anos, a Lucélia teve um linfoma nos gânglios. Durante o tratamento, ela recebeu os cuidados necessários e foi tão bem acolhida aqui pelo pessoal, que mesmo depois de curada, ela não deixou de frequentar a casa. Aqui é tudo autoastral. Às vezes eu estou meio desanimada, meio triste, aí eu não vou passar no Gesto. Ah, eu preciso ir no Gesto. Aí eu venho, converso com as meninas, a gente ri, conta piada, dá gargalhada. Eu falo que eu chego assim e saio assim. Hoje a casa Gesto atende 200 pessoas que enfrentam ou enfrentaram algum tipo de câncer. Quem passou por aqui guarda na memória uma gratidão àqueles que se doam para que a missão diária de resgate de vidas continue por muito tempo. Entre elas a Cláudia, que durante alguns anos teve a oportunidade de compartilhar a experiência dela com outras mulheres em tratamento oncológico. É um trabalho que eu amo fazer. Desde que eu descobri um câncer em mim, que eu vim para cá e fui muito bem, assim, acolhida pela casa, né? Aqui eu fiquei. Se tornou a minha segunda casa. Protagonistas desta nobre missão, os voluntários doam tempo e carinho a quem passa por aqui. A Ângela ficou entre a vida e a morte durante o tratamento contra um câncer de mama. E ainda no hospital, assumiu um compromisso para a vida inteira a partir dali. Eu sempre falava para os médicos, quando eles falavam que não tem mais o que fazer comigo, falavam que o senhor não tem, mas Deus tem, porque eu tenho uma missão aqui na Terra para cumprir, né? E descobri a minha missão era essa, ajudar o próximo. A gente mostra para essa mulher ou para esse homem, no caso, que não é o fim. É o começo de uma luta. Força, foco e fé! Belo projeto, né? O telefone para ajudar a Casa Gesto é o 3941-6499. Na segunda e na terça que vem, tem bazar, com peças produzidas pelas mulheres atendidas na Casa Gesto. Vale a pena conferir. Fique agora com o Tony Blade e o Vale Urgente. Até mais no Banho de Cidade, segunda edição, 10 para 7 da noite.